Música Em dois dias a um através gerais sob o Deus Divino, super-hóis Há mais de mil anos ninguém nunca o venceu Assassino, grano e tirano As lendas não contam Que cedo existiu, que se dividiu em vinte pedaços Dedos se espalharão como objetos amaldiçoados O corpo que os absorve será tomado por esse rei Não conta, eu que sou esse rei E adivinha, eu voltei Retornei, meu Deus, o inferno, o pessoal Deu aparente, desespero e agonia nessa terra Mulheres e seus criosos, mortos Perpina a minha risa, desculpa Eu sou um homem que não quer se ter Pensem ou não, se esquecer O socorro não redorna O teu corpo vai começar E te adorei agora o receptáculo Se prepare que eu farei um espetáculo Me suprimir apenas o meu obstáculo Um fato, sendo assim tão fraco Guiado pelo meu prazer, eu farei que Vocês vejam meu corteiro Seja você, me esclavo sem Sempre esteja um dominário Um grande maçávio Subi, julgarei, meu aperreio E o seu desespero Seja todo, hoje eu vou te matar primeiro E o ralho, insolente, que é menos Erguinho, mas eu só vou te sentir Junto sem sua real magnitude E oi que tem carro, como eu me sujo Seu coração não tá mais sujeito Tu prometo curar ele se você for gerar o barco Revival do interessante, eu poderei te mostrar Seu detalhe, você não vai ser Subi, curar, vou não retornar Com adeus, então é futuro Resistir, espaçam fora Que tudo consuma Mas vem meu trem Do topo sempre cedo Carve, carve, carve Carve, carve As maldições As maldições Tudo bem, meu braço é bem É um ralho, mas eu vou além Se eu dê só uma vez Se eu me toque, jamais sou o canto Sua cabeça está alta demais Acho que por conta de um, dois ou dois Vocês têm direito de me ordenar Não é necessário, roteio meus planos Mas por corte, se eu mal pra passa, faz Se eu me toque, se eu for o que manda Eu sigo olhar, não vou fugir Humanos vão matar O meteoro caindo, só se mova, só mandar Não sei, calma Sai, fuga, o tráfugo, o carbonizado Arrorada, o clube não morrerá Preciso de você, não é nada Não é que olhar o caos que a gente acabou de fazer O problema acontecerá Experiçar a uma quebra É poder inferir Mas se esqueça de se corrigir Pega o meu poço e eu te lembro De onde você está, algo interessante Esses humanos nunca vão dar O que se apega o tanto pra prevenir A fundo do seu mar Na escura e teu profundo Seria alimentando até te sumir Mas tudo, sua alma não vai resistir O mistério é reta, só o vento se cura Abissões de verdade Feito ser um ancestral Um pouco fora e sua revolta Um pouco fora e sua revolta Um pouco fora e sua revolta O que se apega o tanto pra prevenir 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 O que se apega o tanto pra prevenir